Bom, Ademar, temos aqui mais uma vez para falar da nossa sociedade, nosso clube social aqui no centro, a nossa sede campestre, onde nós estamos nos preparando, as estruturas, enfim, para que logo, logo, quando o protocolo sanitário for liberado, nós podermos receber os nossos associados e a nossa comunidade, para nos fazer nos visitar, quem não conhece, ir lá ver como é que está a estrutura e quem já é sócio continuar exercendo. E sem contar que, claro, vai ter alguns protocolos, que hoje nós temos que nos adaptar ao novo e eu acho que dentro de todas as vigências aí que a gente vem conversando com o pessoal que vai fazer a liberação, acho que vai estar se encaminhando para uma abertura logo, logo. Adaptar ao novo normal, Valdir? Exatamente, e esse novo normal, é bom que se diga que ele ficará por muito tempo, a comunidade deve se habituar às recomendações, porque não será de curto tempo. Mas, Ademar, assim, o Clube Lagoense, juntamente com a Banf e o Sindicato dos Comerciários, anteciparam uma reunião junto à Secretaria da Saúde, para que possibilitassem, sim, dentro de protocolos do Estado e do Município, a reabertura para a temporada de verão das piscinas e das quadras de esporte destas três sociedades. Com isso, logo em seguida, o senhor secretário da Saúde, doutor Morona, convocou os demais clubes da cidade que disponibilizam as piscinas para os seus associados e foi, então, realizada mais uma reunião, juntamente com o COI, para que, dentro de protocolos, como eu já disse, possam, sim, os nossos associados e das demais entidades, dentro das exigências, usufruírem do que é oferecido pelas entidades em Lagoa Vermelha. Foi feito o requerimento, foi anexado o protocolo e nós estamos, então, aguardando a autorização por parte do município para a reabertura. Enquanto isso, nós estamos lá preparando toda a infraestrutura para podermos receber, nesta temporada de verão, todo o associado do Clube Lagoense.